Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do Enem sobre logaritmos. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Charles Hitcher e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Hitcher, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local MS de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Aí você tem aqui a descrição, você tem essa coluna com a descrição, pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo, e você tem aqui a magnitude local correspondente. E de acordo com essa magnitude, você tem aqui alguns intervalos que nos permitem classificar. Beleza! Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais o log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F representa a frequência da onda, em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. Utilize 0,3 como aproximação para o log de 2. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. Ok, o que o anunciado pede? Ocorreu um terremoto, cara, com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz. O que o anunciado pede é, de acordo com esses dados aí, o terremoto ocorrido pode ser descrito como o quê? Bom, a gente tem algumas informações que a gente pode utilizar para fazer essa classificação. É dito bem aqui, para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS igual a 3,30 mais o logaritmo de A vezes F. Eu vou copiar bem aqui, MS, que é essa magnitude local aqui, né, é igual a 3,30 mais o logaritmo de A vezes F. E quando a base não está escrita aqui, a gente assume que a base é 10, beleza? Pois muito bem, quais são as informações relativas a esse terremoto que ocorreu? A amplitude máxima foi de 2.000 micrômetros. Então, em vez de A aqui, eu vou colocar 2.000. E a frequência foi de 0,2 hertz. Em vez de F, eu vou colocar 0,2. Aí eu vou ter uma expressão numérica aqui do lado direito da igualdade. Determinando o valor da expressão numérica, eu vou conhecer a magnitude local e, consequentemente, vou ser capaz de dar a descrição desse terremoto que ocorreu. Vamos em frente? Aí todo mundo, vamos! Veja só o que eu vou fazer aqui para você não se perder. A amplitude, a gente está considerando, né, essa amplitude máxima, né, registrada ali pelo sismógrafo, foi de 2.000 micrômetros. Então, vou colocar aqui, ó, 2.000. E eu vou multiplicar pela frequência. A frequência foi de 0,2. Beleza! Aqui está ela. Agora, eu já vou simplificar um pouquinho os cálculos, tá bom? 0,2, cara, é 2 décimos. 0,2, eu vou explicar bem aqui para você que tem mais dificuldade, tá? 0,2 é 2 décimos. Eu posso escrever na forma de fração assim, ó. Eu coloco em cima o número sem a vírgula. Sem a vírgula é 0,2. Só que o 0 à esquerda, tu ignora. Eu vou colocar só 2 aqui. E embaixo, eu coloco 1, seguido de tantos zeros, quantos sejam os algarismos que aparecem após a vírgula. Aqui só tem um algarismo após a vírgula. Então, eu coloco um 0. Para muita gente é fácil, mas para outras pessoas não é. Então, eu estou explicando aqui devagarzinho, tá? Se você gosta que eu explique assim devagar, já deixa aquele like, ok? 0,2 é o mesmo que 2 décimos. Então, aqui, em vez de 0,2, eu posso colocar 2 décimos. Mas aí, talvez você me pergunte, para que você fez isso, Demóclis? Eu fiz isso, cara, para poder simplificar as coisas, ó. 2.000 dividido por 10 é 200. Então, eu posso eliminar esse 10 aqui e cortar um zerinho. Isso significa que 2.000 dividido por 10 é 200, beleza? Fica mais fácil assim. Deixa eu tirar isso aqui do caminho e vamos em frente. Só o que sobrou aqui dentro dos parênteses foi 200 vezes 2, que é o mesmo que 2 vezes 200, isto é, é igual a 400. Como o resultado dessa expressão aqui dentro dos parênteses é 400, eu nem preciso mais dos parênteses, né? Beleza. Então, a magnitude local vai ser igual a 3,30 mais o log de 400. Mas, espera aí. Antes da gente seguir em frente, eu não sei por que eu ainda não apaguei esse zero aqui. A gente pode apagar o zero ao final de um número decimal. Não é obrigatório você escrever. Então, eu vou apagar esse zero aqui. Eu estou dizendo para você que 3,30 é o mesmo que 3,3. É, exatamente. 3,30 é igual a 3,3. Ok. Então, vamos em frente. Professor, para ir em frente, você vai ter que calcular o log de 400, né? Ele deu o log de 2. A gente sabe que o log de 2 na base 10, porque não está escrito, na base é 10. É 0,3. Está escrito aqui. Utilize 0,3 como aproximação para o log de 2. Mas, aqui a gente tem o log de 400, cara. O que eu faço? Bom, agora é a hora. Hora de quê, professor? De utilizar as propriedades dos logaritmos que você aprendeu, cara. Está na hora. A hora é agora. Vamos lá? Vamos fatorar o logaritmando. Ele é 400. Eu vou fatorar e eu vou escrever assim, ó. Presta atenção na técnica. Como a base é 10, eu vou escrever 400 como 4 vezes 100. Está prestando atenção? Não pisca, não, viu? Presta atenção. 400 é 4 vezes 100. Beleza. Tem uma propriedade dos logaritmos que diz o seguinte. O logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Professor, eu não entendi. Foi nada. Pois calma, tu vai entender. Quando tem uma multiplicação aqui dentro, tu pode separar em uma adição de dois logaritmos. É assim, ó. Então, isso aqui é o mesmo que o logaritmo de 4 na base 10 mais o logaritmo de 100 na base 10. E por que você fez isso, professor? Para poder utilizar o que a gente sabe. Você vai já ver. Onde tem 4 bem aqui, lembre-se que 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. 4 é 2 ao quadrado. E o logaritmo de 100? Esse a gente já sabe. Porque é na base 10. 10 elevado a quanto é igual a 100? Você vai dizer. Essa eu sei, professor. 10 elevado a 2 é igual a 100. Então, o logaritmo de 100 na base 10 é igual a 2. É isso que eu estou escrevendo bem aqui. É o básico de logaritmo. Beleza? Vamos em frente. Esse 2 que está aqui no spot, eu posso jogar aqui para trás o logaritmo multiplicando. Então, eu posso escrever 2 vezes o log de 2. Exatamente. E o restante eu só repeti. O logaritmo de 2 ao quadrado na base 10 é a mesma coisa que 2 vezes o logaritmo de 2 na base 10. Estamos quase terminando essa parte. De acordo com o enunciado, a gente deve utilizar 0,3 como o logaritmo de 2 na base 10. Então, isso aqui é o mesmo que 0,3. A gente deve usar como sendo 0,3. Aí, eu te pergunto, quanto é 2 vezes 0,3? Tu me responde. 0,6 mais 2 vai dar 2,6. Beleza. Está tranquilo? Está favorável. Encontramos, então, uma aproximação para o valor do logaritmo de 400 na base 10. Se a gente utilizar 0,3 como o logaritmo de 2 na base 10, então, o logaritmo de 400 na base 10, a gente está vendo que vale 2,6. Para tanto, a gente utilizou as propriedades dos logaritmos. Então, bem aqui, em vez de log de 400, adivinha o que eu vou escrever? 2,6. Beleza? Presta atenção aí. Eu vou tirar aqui esse log de 400 e no lugar eu vou colocar o seu valor aproximado que nós encontramos, 2,6. Agora, eu posso apagar isso aqui. Se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Agora, quanto é 3,3 mais 2,6? Você vai dizer para mim que é 5,9. Facinho. Dessa maneira, a gente pode dizer que a magnitude local desse terremoto com amplitude máxima de 2.000 micrômetros e frequência de 0,2 hertz, essa magnitude é de 5,9. Então, o intervalo procurado é esse aqui. Porque ele vai de 5 até 5,9, incluindo 5,9. Porque aqui, MS é menor ou igual a 5,9. Beleza? Então, esse foi um terremoto moderado. O item correto é o item C de casa. Está na hora de eu dizer que esse vídeo foi feito para te ajudar, cara. Se ele ajudou, por favor, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. É claro, se você encontrou uma maneira fantástica de resolver essa questão, muito mais fácil do que essa maneira aqui, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando para mim e para os seus colegas. Eu vou gostar de ver também. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus